Que burrice você fez Destruiu os nossos planos Em troca de uma noite num motel E esqueceu da nossa linda lua de mel Que burrice você fez Foi bem mais que desumano O nosso casamento era tão lindo Eu não esperava isso de você, não Agora some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver Mas não vai, some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver Mas não te amei Fui sincero, te quis Você sabe disso